É isso mesmo, a Plenária Regional Sul da Fascis, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, reuniu na última terça-feira lideranças empresariais e políticas na CIT para discutir o desenvolvimento econômico da região. Entre os temas abordados destacaram-se então as obras em andamento, o Aeroporto Regional Sul Humberto Guizo Bortoluzzi de Jaguaruna, o Morro dos Cavalos, a recuperação do Complexo Lagunar e ainda os pleitos do Voz Única Estadual e Municipal. Durante o encontro, Gustavo Schillickman, presidente da ACIVALE, enfatizou a necessidade de conservar e alargar a rodovia SC370 que liga Tubarão a Braço do Norte. O senador Beto Martins também participou do encontro, atualizando sobre o andamento da concessão do aeroporto de Jaguaruna, que conta aí com o interesse de 11 empresas e destacou que o governo acredita que agora no dia 25 de novembro um avanço significativo seja feito então nesse processo com a apresentação das propostas. A deputada federal Geovânia de Sá informou sobre as negociações para a obra do Morro dos Cavalos e falou sobre uma reunião que está agendada com o ministro Renan Filho sobre o assunto. Ainda conforme as lideranças, durante a reunião, o governo tem recursos reservados de cerca de R$ 1 bilhão para os próximos dois anos, abrangendo então a macro região sul. Por fim, Gustavo Schillickman levantou preocupações sobre uma proposta de alteração nas regras de crédito de ICMS que poderia então prejudicar pequenos e médios produtores do Estado, de acordo com ele. Diante disso, ele propôs então que as associações empresariais da região encaminhassem um ofício ao secretário de Estado da Fazenda durante o encontro na CIT que está programado para esta segunda-feira. Olha, por enquanto, essas são as principais informações sobre essa plenária que foi realizada então esta semana aqui em Tubarão. Eu volto com você aí do estúdio trazendo outras notícias.